Eu sempre falo para a rapaziada que está começando agora, eu dei uma entrevista recentemente, eu já tive, como eu sempre falo, já tive vários carros, já tive duas Mercedes, já tive duas BMW, agora para quê? Isso aqui é só para ostentar e mostrar às pessoas que você tem, não precisa, você tem que ter uma casa boa, uma cama boa, uma televisão boa, que você possa chegar no seu lar e dizer, essa aqui é meu habitar, eu vou descansar aqui, o carro é bom, mas hoje agora eu não tenho carro, hoje agora eu ando, não, não tenho carro, há três anos, carro alugo, carro, agora eu estou com um patrocínio também, daqui a pouco eu vou falar o nome, pode falar o nome, é Parve, é, 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 Parve, Parve, é, Parve, é, Parve, 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 Parve bem, depois você compra um carro legal que hoje agora, pelo você tem que pagar IPVA, pagar seguro, e tem manutenção, e tem uns que não tem nem garagem pra botar o carro aí compra carro importado e não tem garagem então, essa é a ideia compre uma casa boa pra você ter uma estabilidade porque a casa, você pode dizer essa é minha, o carro não, o carro você pode perder, se não pagar a prestação o cara dele, e toma o carro o carro não, o carro não, o carro não, o carro não